Amém 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 O meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo vem Teme não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amor e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morreu Por amar Para nos exemplar Também posso morrer Santo Deus que tudo vem Tem a pena de quem sofre Tem a pena de quem sofre Tem a pena de quem sofre Amém 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 Amém